Malta do Aço, como é que é? Malta, se vocês viram, quando eu fiz o vídeo de levar a caixa ao Gonçalo, eu anunciei que ia tirar o meu motor, para pôr outro, blá blá blá, e whisky as chiquetas. Como tal, o meu motor vai ficar no chão, tal e qual como ele está, todo montado, com tudo, porque o motor está rigorosamente impecável. E o novo motor que o Wilson vai fazer da PSA Race, aqui ele vem só o motor. Eu vou precisar de diversos periféricos para não estar a desmontar do meu. Então, ora, falei com a minha casa de peças, que me tem apoiado, vocês já sabem quem é. Ó, a ver se eu posso com isto. É Auto Parts, claro! Ainha, toma, 30! Que é Auto Parts, eu já abri a caixa, para ver se estava tudo em ordem. E pedi-lhes, mais uma vez, se podia contar com eles para o projeto Sucks Cup. Não me deixaram na mão, este material que está aqui, eu não paguei, foi patrocínio da Auto Parts. Vocês já sabem, quando eu compro, compro, quando não compro, não compro. E o que é que está aqui para o novo motor? Ora, temos aqui, para o novo motor, uma vez que eu vou precisar dos periféricos, temos aqui o filtro de óleo, para ser novinho, tudo à maneira, temos o filtro de óleo, temos aqui o termostato, deixem-me abrir aqui para vocês verem, temos o termostato, com as juntasinhas, tudo aqui à maneira, os orrinhos, tudo, XPTO. Mais uma vez, o meu motor tem um termostato novo, igual a este, mas eu nunca quero estar a tirar, não queria estar a tirar, plaf, estar a ficar com a metade do motor, a metade, acho que é uma cagada. O que é que a gente tem aqui mais que vai ser preciso? O anticongelante, e aqui agora, vocês vão notar a diferença na cor, foi erro meu. Eu devia ter pedido o rosa, o motul, eu uso sempre o motul rosa, e desta vez vou usar o motul verde, enganei-me, podia trocar, podia, mas como o líquido vai todo fora, o motor vai ser novo, não vai ter líquidos, vai estar todo limpinho, se calhar agora, até nem vou trocar, eu ainda vou ponderar se troque-se não, mas se calhar nem vou trocar, uma vez que não tem crise, o radiador a gente vamos tirar, lavar e tudo, portanto, não tem crise. Mandei vir também uma junta de escape, nova, para também, mais uma vez, não estar a tirar da minha, que eu vou tentar colocar, à data que estou a gravar este vídeo, eu ainda não arranjei, mas tenho já aí apalavrado, uns coletores, para não desmontar os meus, colocar uns usados, mas no outro motor novo, com uma juntazinha nova, e tudo à maneira. O que é que eu tenho aqui mais? Mais uma vez, o meu motor velho, digamos assim, tem isto bom, mas eu pedi a eles se me patrocinavam mais um. Tenho aqui mais um motor de arranque, para também, o novo motor, levar o motor de arranque novo e não estarmos a tirar do velho. Agora vocês, vocês haters, estão assim, Eia, vós, também, quer dizer, tens um bom e estás a chovar outro patrocinador. É assim, malta, se eles me estão a dar isto, é porque eu também lhes dou algo em troca. A malta tem visto que o material deles é de qualidade, a entrega é rápida, eles só têm, entre aspas, vantagens de trabalhar comigo. Eles estão super contentes com o feedback do material, super contentes com o feedback da malta, e nunca me negaram nada. Eu fiz uma listinha de material que precisava, e eles, mediante as capacidades que têm, de momento, de apoio, apoiaram-me com este material. Muito bacana. Aqui, mais uma vez, o Motul U300V. Eu estou sempre a dar dicas para os haters, porque os haters são muito maus. E tenho aqui, isto vocês vão perguntar o que é, é uns o-rings de vedação para o coletor de admissão, que eu também vou colocar no outro motor. Aqui temos, há, as pastilhas de trás, que as minhas estavam todas, dado cabo, mais uma vez, são as ATE, as normais, as normais, não são as cerâmicas, e aqui o outro Motul U300V. Ainda voltando àquele assunto, este material eu não paguei, foi patrocínio, eu fechei novamente patrocínio com a Autopart, eles estão novamente contentes com os números, e decidiram continuar a apoiar o meu canal. Isto é como todas as empresas, ninguém dá nada a ninguém, não é? Eles estão-me a patrocinar, porque também sentem que, eu ao mostrar o material, a dar a credibilidade do material deles, a malta prefere agora, comprar mais na empresa cá, que é uma empresa portuguesa, sede em Odivelas, podem levantar lá o material, podem receber em casa de um dia para o outro, em vez de mandar vir de sites estrangeiros, ou o que é que seja, apesar às vezes de conseguirem melhor preço, mas se calhar dá raia, vocês não vão mandar peças para a Alemanha, França, é difícil, não há encomendas para trás e para a frente daqui. Não só podem mandar rapidamente pelo CTT, vai de um dia para o outro, como podem ir à loja de Odivelas e fazem a troca no próprio dia. Como tal, diante destas coisas que eu tenho mostrado, as vantagens de trabalhar com eles, vocês têm reconhecido isso, eles têm cada vez mais subido, subindo as vendas e decidiram voltar a apoiar-me, não me disseram material específico, disseram-me um género de um plafond que eu tinha agora para esta encomenda, independentemente de eu estar a mandar vir coisas repetidas, foram coisas que eu escolhi e coisas que eu estou a precisar para o novo motor. Podia escolher uma outra coisa, mediante o plafond que eles me deram para escolher nesta encomenda. Repito, algumas eu compro, algumas as empresas patrocinam-me, este foi o caso. A Autopart decidiu dar-me um plafond para eu escolher peças para a preparação para este novo motor. E eu escolhi isto. Na descrição vai estar o link da Autopart. Se puderem, cliquem no link, mesmo que não comprem nada, cliquem no link, já estão a ajudar. Eles contabilizam as entradas no site, as visitas, essas coisas todas, para eles, são números. E vocês estão-me a ajudar, eu estou a ajudar vocês, e eles estão-me a ajudar a mim. É tudo, ajudamos todos uns aos outros. Vocês sabem que aqui é limpinho, sem tretas. Vai malta, fiquem bem, era isto que eu tinha para vos mostrar. Grande abraço, e um grande gás.